Salve estrategistas, vamos para mais uma live sobre o papel do assessor e hoje nós vamos falar do papel do assessor nos bastidores. A gente sabe que boa parte do trabalho é realizado nos bastidores, é por meio dos bastidores que o político consegue muitos resultados, porém esses bastidores são feitos por quem? Pelos assessores e é por isso que a gente vai debater esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o papel do assessor nos bastidores, como ele acontece, quais são as principais atividades, quais são os perrengues que acontecem nos bastidores, qual é o futuro do assessor na atuação de bastidores. Você tem que entender que nós, e aí eu me incluo também, só vão sinalizando para mim se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certinho. Gente, hoje eu estou de cara lavadíssima, lavadíssima, só filtro para segurar a gente nessas horas, né? Por quê? Porque nós estamos lançando o curso de discursos políticos impactantes, então eu tenho que sentar, ver todas as aulas, tudo bem certinho, ver tudo bem certinho, fazer toda a estratégia, então, ó, o meu convidado já está aqui. Já se convide, porque daí assim que eu encerrar eu já te incluo aqui, tá bom, Brendô? Então, assim, vamos lançar, sexta-feira tem o lançamento do curso, discursos políticos impactantes, gente, tá animal, tá animal. E nesse curso eu vou dar também um, vai ser uma masterclass, um workshop, enfim, não sei ainda direito, de como criar discursos com o chat GPT. Então, vai estar incluso também dentro desse curso, um aulão só de como criar discursos com o chat GPT, que não é só ir lá e digitar, crie um discurso. Eu estava aqui conversando com o pessoal, com os meus amigos e mostrando pra eles o que dá pra ser feito, né, pelo chat GPT. E eles falaram, meu Deus, nossa, isso dá uma aula. Teve outro que falou, meu Deus, eu preciso me atualizar. Gente, e dá, dá. E essa ideia de curso veio de um secretário do Estado que falou pra mim, falou, Gisele, por que você não faz um curso de criação de discursos com o chat GPT? Eu ia gostar. Falei, você ia gostar? Ele falou, sim, eu ia gostar. Falei, então, bora, vou fazer. Então, veio a ideia, né, do secretário de planejamento. Não vou falar o nome, não vou entregar, porque senão ele é bem conhecido e não vai entregar, tá? Mas vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre bastidores. Bastidores. Vamos falar da importância do papel do assessor político nos bastidores. Reforço, né, você precisa ter consciência do seu trabalho de bastidor. É importante que você tenha consciência, é importante que o político tenha consciência do seu trabalho de bastidor. Eu tava, hoje eu tava vendo as aulas da Fernanda Galvão, que gravou o curso de discursos, e ela tava falando justamente isso, que o político, ele sabe que ele precisa do assessor nos bastidores. Mas é muito importante também que você relembre, que você reforce, né, que você esteja ali presente, mostrando, né, a sua atuação de bastidor. Então, eu vou chamar o Brando aqui, que é uma pessoa... Brando aqui, são cinco perguntas, meia horinha. Eu vou tentar cravar bem direitinho aí esse tempo, pra gente ter um bate-papo rápido, dinâmico e bem divertido. Vamos lá. Brando, eu tô tentando te aceitar aqui, não tô conseguindo. Pera aí, vamos chamar aqui ele. Não tô com... Ele já tinha pedido aqui, já está aqui. Tenta de novo aí, pra mim, Brando. Tenta de novo. Enquanto isso, eu vou falando pra vocês. As coisas, você sai e entra de novo, Brando, que tá bem travado aqui pra mim, né? Quem sabe faz ao vivo, acontece isso mesmo. Antes eu ficava mais preocupada, mais nervosa. Hoje já não, já é mais tranquilo. Gente, enquanto isso, enquanto eu tento aqui pedir só pro Brando sair e entrar de novo, tá? Porque ele não tá conseguindo participar, saia da live e entra de novo, tá, Brando? Porque não tá batendo aqui pra mim, tá bom? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falar das perguntas que eu vou falar pra ele aqui. Peço também que vocês deixem as perguntas de vocês e dúvidas de bastidores, né? Sobre a atuação de vocês. Ou complementem também. Aí entrou. Deus é. Ou complementem também. Boa noite. Aqui, vocês querem saber. Boa noite, Brando. Boa noite, Brando. Boa noite a todo mundo que tá assistindo, que tá acompanhando essa live maravilhosa. A maratona, né? Do papel do assessor. E esse lindíssimo projeto que acredito que vai ser revolucionário pra comunicação política de nosso país. É o empoderamento do assessor, né? Eu acho que chegou a hora, sabe, Brando? Porque, assim, poxa, é o assessor que move a democracia se a gente pensar, sabe? O político, ele tá ali, ele é o representante. Mas quem faz muito do bastidor, né? São os assessores. Então, eu acho que chegou a hora desse empoderamento. De mostrar que o assessor, ele tem muito pra ensinar. De mostrar que o assessor pode aprender com o assessor. Eu acho que é uma empatia. Eu acho que esse projeto, ele traz isso. Essa simpatia, essa, sabe? Essa divisão de conhecimento que acaba se multiplicando. Eu vejo muito isso. Nós temos um grupo do pessoal que faz tudo girar. Então, tem o grupo dos convidados das lives. E ali é um respeito tão grande, né? É uma coisa tão gostosa que a gente tem ali. Eu gosto bastante. Mas eu acho que se apresento. Hoje, eu sou de Caruaru, hoje, resido em Toritama, que é justamente a cidade do meu trabalho. Inclusive, eu tô aqui ainda na Câmara Municipal, né? O trabalho só termina quando acaba. E hoje eu sou jornalista. Estou como assessor de comunicação da vereadora Carol Gonçalves, que é aqui a parlamentar mais jovem do município. E é isso, né? Estamos tentando aí descobrir novos caminhos por onde a gente quer seguir nessa carreira enquanto profissional. E acredito que aqui tá sendo uma ótima oportunidade pra se entender em relação a isso. Ó, já tá aqui já, né? Ó, mandando os emojizinhos aqui, né? Prestigiando o seu trabalho. Breno. Então, Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada por ceder o Breno. O Breno é uma pessoa muito participativa. Muito... Ele ajuda. Lá no grupo, ele ajuda o pessoal. Ele é um querido. Ele é um querido. E eu até vou abrir aqui, se o pessoal olhar na programação, era outra programação. Mas aí acabou não dando e o Breno gentilmente conseguiu, né? Se dispôs a trocar pra poder estar aqui. Então, agradeço também. E assim, você falou, né? Da parlamentar que você atende. Ela é jovem. E você também é muito jovem, né? Pelo que eu vejo aqui. Conta pra mim um pouquinho... Inclusive, eu e a Michelle temos a mesma idade. Eu nasci três dias após a ela. Então, acredito que, inclusive, isso acaba ajudando muito, né? Nessa interação dentro do trabalho. Agora você fala. Todos os dois têm 26 anos, né? Fala a idade. Eu terminei minha faculdade de jornalismo agora em 2021. E, em seguida, já consegui ingressar aqui na Câmara Municipal pra assessorar a vereadora Carol através de um processo seletivo. Não foi por indicação. Então, foram 39 inscritos. E desses 39, acabei conseguindo ficar em primeiro lugar e entrar aqui no gabinete. E isso é muito importante, né? Que aconteça esse tipo de proposta. Porque acaba abrindo a oportunidade pra conhecer novos profissionais. Acredito que hoje, no mercado, principalmente da assessoria, ainda acaba sendo muito fechado porque os políticos querem, principalmente, experiência. E aí eu vim a ter uma realidade que eu ainda não tinha ainda experiência no mercado de trabalho. Mas, através desse processo seletivo, consegui mostrar a minha capacidade. Hoje, o mercado de assessoria ele não é mais apenas release, ele não é mais apenas foto, ele não é mais apenas coletiva de imprensa, né? Ele é também saber ser social media, é fazer conteúdo pra internet, é fazer conteúdo pra blog, é justamente pensar de formas estratégicas o que eu posso fazer de diferente, ainda mais com uma parlamentar tão jovem que precisa se comunicar de forma mais interativa com o público dela. — O Breno, você... Agora eu fiquei bem curioso. Você falou que foram, né, 30, quase 40 pessoas ali, né? — Exatamente. — Mais para a gente já é um horário. — Gente, você faz um vestibular ali, né? E aí, assim... O que que te destacou entre os outros 30 e tantos? O que que você acha que te destacou? Porque eu acho que depois talvez você tenha perguntado, né? Qual foi o peso que te destacou? — Inclusive, assim, desde o período da faculdade eu sempre tive muito interesse de aprender coisas além do curso. O curso de jornalismo, ele ainda tá muito preso, né? Muito atrelado ao jornalismo mais tradicional, do jornal impresso, das revistas. Então, eu nunca me prendi somente a isso. Eu procurei sempre me inovar, aprender a editar vídeo, aprender a fazer uma arte em programas de edição. Porque eu sei que hoje o mercado nos cobra isso. Porque não por sobrecarga de funcionário, mas até mesmo pela oportunidade de a gente conseguir fazer algo de uma maneira mais prática e dar vazão às nossas demandas. Então, durante esse processo seletivo, houveram cinco etapas. E algumas delas foi justamente editar vídeos, fazer artes e indicar posts para o Instagram, que hoje, acredito que seja a rede social que mais traz o público para perto. A gente faz diversas atividades, mas tudo termina no Instagram, barra Facebook. Então, acredito que isso tenha sido uma diferencial justamente para poder chegar ao primeiro lugar. Como a minha própria chefe disse, tinham pessoas ali que tinham anos de experiência, contatos com grandes mídias, mas que não sabia editar um vídeo, não sabia fazer uma arte. E isso acaba deixando muito a desejar, né? No mercado de hoje em dia. Eu acho que é muito importante, sabe, Brando, quando existe essa possibilidade de um processo ou quando o político vai buscar um profissional, ele saber o que ele quer do profissional. Por quê? Porque senão corre-se o risco de você acabar frustrado. Tanto você como profissional que foi e entregou o seu melhor, quanto o político que esperava, né? Que por mais que você tenha entregado o seu melhor, não era o que ele precisava. Então, eu acredito que é muito importante alinhar essas expectativas, né? E que bom que ela sabia o que queria, porque acabou não se deixando levar, né? Eu falo pelo canto da cidade de cargo, já ajuda, né? Já é boa parte do caminho quando a gente fala em assessor. E aí eu vou emendar na primeira pergunta para ti, que é qual é o papel do assessor nos bastidores da assessoria? Então, né? Eu costumo dizer que a gente sempre se questiona o quanto a gente gostaria de sermos mais de uma pessoa. Acredito que você, principalmente, né? Que encabeça aí tantos projetos ao mesmo tempo. Então, acredito que você adoraria ser mais de uma Gisele. E ter mais braços. Olha a minha cara, né? E ter mais braços. Eu só tô com filtros, tô assim. Sim. E ter mais braços para poder executar o seu trabalho. A gente consegue, sim, né? Fazer isso através da equipe, mas a gente sempre gostaria que pudéssemos ser nós mesmos a fazer aquilo. E acredito que hoje o principal papel do assessor nos bastidores é conseguir ser esses braços do seu assessorado, do seu político. E, principalmente, alinhar essa comunicação para que não seja uma comunicação dupla, para que não seja uma forma diferente de falar. Mas entender de que maneira esse político se suporta e procurar ao máximo se suportar da mesma maneira ali quando tá respondendo uma mensagem, quando tá respondendo um comentário. Acredito que o político hoje tem uma grande demanda de imagem, de estar em lugares, de estar em situações, de estar no story, no feed, na rádio, na TV. Então, o mínimo que o assessor pode fazer é redigir o máximo de coisas que não tem necessariamente a necessidade do rosto ali do assessorado. Então, é fazer um texto, é fazer uma legenda, é procurar sempre estar ali à disposição. E acredito que, para além disso, é justamente aconselhar o seu assessorado, porque, por muitas vezes, a gente também gostaria de ter uma segunda opinião sobre tal assunto. E isso é muito importante, porque, por muitas vezes, a gente tem uma opinião convicta sobre aquilo, mas a gente, às vezes, precisa justamente de uma opinião a mais para poder tomar a melhor decisão. Como diz o próprio ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma. E tem muito assessor que ainda tem receio de ser esse papel, o papel do advogado do diabo, o papel do vai da meta. Então, eu acho muito importante, eu acho fundamental. Mas a gente ainda vê, eu, pelo menos, nas diversas equipes, ou que eu passei como consultora ou como mentora, que ainda existe, em algumas, um distanciamento, de que as pessoas não conseguem, não podem, ou não se sentem à vontade, ou não arriscam para falar. Então, eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso também. E aí, eu fiquei bem curiosa. Vou te fazer uma pergunta que você vai ter que pensar um pouquinho. Você falou que se você pudesse ciclonar, você ciclonaria. E se hoje você tivesse o poder? Eu vou pegar aqui a varinha. Espera aí, gente. E se voltar, meu filho, vocês acham que vocês não viram minha cara real, tá? Aqui, eu tenho uma varinha de condão aqui. E eu vou realizar o seu pedido de ciclonar. Se você pudesse ciclonar agora e eu pudesse realizar esse seu pedido, como seria a sua equipe ideal de brendos, vários brendos? Inclusive, eu costumo brincar com a Eu Keep, né? Porque, normalmente, aqui eu acabo fazendo de tudo. Então, eu edito arte, eu redijo texto, eu faço vídeo, eu edito vídeo, faço foto, faço release. E aí, acaba sendo um processo de, justamente, se desdobrar para fazer tudo isso. Então, eu acredito que não é somente questão de tempo, porque a gente também acaba se desgastando mentalmente. Então, acaba sendo uma tarefa de a gente conseguir desprender um pouco dos nossos neurônios, né? Para desempenhar aquela atividade. Então, se eu pudesse ter uma equipe, hoje, seria principalmente da parte técnica. Porque, da minha parte, eu acabo ficando muito na parte de pensar as estratégias, mas eu também preciso executar as estratégias. E isso acaba, às vezes, sendo um pouco desgastante justamente por fazer essa dualidade de tarefas. Só para contextualizar, aqui no município que eu moro, é um município muito pequeno. É um dos municípios mais pequenos do país, que é Toritama. E acaba que, aqui na Câmara, só tem 13 vereadores, e cada vereador só tem direito a dois assessores. Então, nós temos aqui uma assessora jurídica, e tem eu, que sou o único assessor de comunicação do gabinete. Então, realmente, eu acabo tendo que me desprender para tudo. é um desafio muito importante também para a minha carreira, porque eu acredito que você acaba tendo a oportunidade também de aprender de tudo um pouco e sair dessa experiência, né, preparado para qualquer coisa no mercado de trabalho. Então, se eu pudesse me clonar, seria justamente para ter uma outra pessoa, sabe, para eu dizer assim, vai lá com a Carol, acompanha ela, faz os stories que eu vou ficar aqui no gabinete hoje só planejando. Eu acho que você foi muito feliz nessa sua resposta, porque você tem a consciência de que o papel do assessor nos bastidores, ele é estratégico. E, às vezes, quanto mais bastidor, mais estratégico ele é. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, é o que você falou, eu botaria alguém para acompanhar ali, para gravar e tal, o assessor está lá, está junto com ela, está sendo visto e tal, mas o trabalho de planejamento ele é feito nos bastidores. Então, eu acho que você foi muito feliz nessa sua resposta. E também falar sobre a parte técnica que, na verdade, eu também poderia traduzir como operacional. Eu deixaria o operacional de fazer os stories, de editar o vídeo, de não sei o quê, e eu ficar ali só nas ideias criando. Então, eu achei bem interessante a sua resposta. E agora, já que a gente está falando, e eu acho que esse é um tema que você domina muito bem, contando um pouco da sua realidade aí, que eu quero saber quais são os desafios do assessor político. Quais são os principais desafios? Acredito que hoje, primeiramente, é compreender o que o público, resumindo, eleitores, querem do nosso trabalho enquanto assessor, enquanto chefe de gabinete, enquanto a própria vereadora, principalmente. porque a gente precisa dar o que as pessoas querem. E isso precisa ser feito de uma forma que tenha muita coerência, porque a gente tem aqui uma realidade onde a vereadora, ela se elegeu de uma maneira muito revolucionária, que é você justamente apresentar propostas e não ficar somente no discurso bonito, na compra de votos, no assistencialismo, mas realmente com a proposta de revolucionar, né? A forma de se fazer política aqui na cidade. Então, o meu principal desafio enquanto assessor, acredito que principalmente no começo, foi compreender o que a gente precisava fazer aqui dentro da Câmara Municipal, de que maneira a gente se comunicaria com o nosso público e principalmente de forma coerente, porque a gente não pode ser morno, a gente não pode ser dúbio, a gente precisa ter o mesmo posicionamento do começo ao fim, porque as pessoas que elegeram um determinado político, elas precisam que aquele político se porte da maneira como ele prometeu que se portaria. Então, acredito que é muito de conhecer o próprio político, mas é principalmente de conhecer a população e a quem a gente está representando, porque a gente precisa fazer isso de uma forma que seja verossímil, que seja realmente alcançada pelas pessoas e acredito que está funcionando bastante. A gente teve aqui um alcance nos nossos números que se elevaram bastante no último ano e acredito que nossos resultados estão sendo colhidos. Que bom, que bom. E assim, é realmente um desafio, você seguir uma linha reta, você pegar aquela linha e você seguir ela, no antes, no durante, no depois. Estou vendo bastante imagina isso aqui. Estou vendo muito imagina isso aqui. adianta a gente querer ser assessor de comunicação, a gente começar a trabalhar com o político, mas perceber que aquele político não valoriza a comunicação. Então, a valorização da parte da Carol, que veio desde o processo seletivo e realmente se comunicar com a população, acho que faz todo o diferencial para o nosso trabalho aqui. Sim, sim. Eu sou suspeita, né, para falar, porque foi por meio da comunicação, foi por meio do marketing que eu cresci no meio. Então, se eu pensar ali há quatro anos, ninguém fazia ideia de que eu existia. Falava em estratégia parlamentar, falava em Gisele, quem é? Nunca ouvi falar, não sei quem é. Então, assim, foi a comunicação, foi o contato com as pessoas, foi o marketing, foi o mix disso tudo, né, e principalmente de seguir na mesma linha desde o começo, né, desde lá de trás. Então, eu entendo bem, né, quando você fala da questão dos desafios, a gente vai aprimorando, a gente vai melhorando, a gente vai refinando, mas a sua essência é a sua essência e realmente é um desafio. Por quê? Porque existe um canto da sereia muito grande, deve ter acontecido também com a Carol, com vocês, né, de ter o canto da sereia de uma coisa é campanha, outra coisa é quando a gente já está dentro. Muitos se acomodam. Ah, não, mas eu já falei, só vou ter que preocupar daqui quatro anos e não é assim que funciona, né. Então, eu entendo sim que é um grande desafio. Existem momentos que você se questiona e eu acredito que em alguns momentos você deve se questionar como assessor, ela deve se questionar como parlamentar. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? E às vezes você fica em dúvida, mas acredite, se você pensa nisso, você está melhorando a cada dia. Então, fiquei bem feliz, né, de ter ouvido, saber que esses desafios não são só seus, são nossos, né, são nossos. Se a gente pudesse, a gente também se clonaria, se a gente pudesse, a gente também faria tudo isso. E aí, eu já vou emendar, né, numa pergunta, que agora eu quero ouvir historinhas, quero ouvir historinhas. Eu quero que você cite algumas situações em que foram necessárias alguma intervenção por parte da sua assessoria e como é que esse problema foi resolvido. Então, aqui a gente convive em um município onde as pautas mais desses últimos anos, principalmente durante o último governo presidencial, se inflamaram bastante. É um município pequeno, o principal veículo de comunicação. Só para a gente ter noção. De Toritama? 37 quilômetros. 37 quilômetros quadrados. E de habitantes? De habitantes são quantos? 45 mil. 45 mil habitantes. Então, é uma cidade que, por mais que tenha, assim, um tamanho elevado, mas aí as pessoas ainda se comunicam muito entre elas. Ainda existe aquele espaço público de ir para a praça, de falar sobre política e as pessoas não só falam de política, elas entendem de política como é que ela funciona. E, para além disso, também a gente tem aqui o fato de que a Carol acaba sendo um diferencial dentro da Câmara, porque ela traz pautas que são mais voltadas para o direito das mulheres, que são voltadas para os direitos humanos, para a questão animal. Então, assim, por vezes a gente acaba em vários momentos ali tendo que se posicionar e se colocar, né, em uma posição que seja de defesa de quem está sendo uma vítima, de quem está sendo atacado. Então, eu acredito que os principais desafios é justamente trazer uma oposição, não ao governo, né, não ao prefeito, porque a gente está na base do prefeito, mas uma oposição às situações. E aí a gente precisa se posicionar, a gente precisa se desprender. É uma coisa que desgasta, porque se posicionar nunca é uma situação fácil, né, a gente, quando tem aqui o planejamento de um posicionamento, a gente já sabe quais são as bombas que vão vir, a gente já sabe o que as pessoas vão falar, algumas, né, e aí é justamente esse desafio. E principalmente aqui na Câmara Municipal, porque a gente tem aqui, né, um conjunto de vereadores que ainda são tradicionais e que principalmente não gostam nem um pouco das mídias sociais. Então, através disso, Carol, né, por muitas vezes, até mesmo quando recebe aqui uma ofensa de um outro parlamentar, onde aqui aconteceu já situações de agressão entre os próprios vereadores. Então, assim, a Carol, ela nunca se colocou... É rádio aí, é nárnia esse lugar. É mais de nárnia. E aí, o que que acontece, né? A Carol, ela se posiciona, ela precisa ser coerente e as pessoas colocaram ela aqui para que ela pudesse se posicionar em relação a essas situações. Então, a partir do momento que a gente filma essas situações ou que a gente pega uma transmissão da live da Câmara e posta nas nossas redes sociais e isso ganha uma visibilidade enorme porque aí todos os bloques postam, sites postam, as pessoas iam em contato com o Carol para entender o que aconteceu. Isso cria uma inflamação muito grande entre esses outros parlamentares. Então, sempre a gente está ali apagando incêndio e a gente está aqui justamente tentando entender como fazer essa comunicação porque a gente nunca quer diminuir ou sujar a imagem da Câmara. A gente não quer diminuir a credibilidade do que acontece aqui dentro, do que acontece na política de Toritama, mas a gente quer mostrar que essa maneira de se fazer política como era antigamente já não funciona hoje em dia. A gente tem aqui um desafio enorme na forma que se fazem as coisas. Os projetos, eles são aprovados como quem faz caldo de cana, as pessoas aqui querem fazer muitas coisas nas escondidas para que a população não saiba do que está acontecendo. e a gente tem justamente esse desafio de mostrar, de trazer para a população o que está acontecendo, de se posicionar, até porque a política não é sobre vereadores, ela não é sobre prefeito, ela não é sobre governador, ela é sobre a população estar sendo representada por uma pessoa. E aí é esse nosso principal desafio, principalmente no sentido da forma como a gente acaba entrando nesses conflitos e de que maneira a gente se comunica, tanto para desmentir fake news, desmentir boatos e principalmente mostrar a verdade para a população. Eu até ia perguntar sobre isso, sobre fake news, mas deixa só eu complementar antes. Uma coisa que eu vejo então é um desafio duplo, é tanto o desafio quanto no trabalho dela como parlamentar, como o de reeducação política mais abrangente para a população, porque hoje existe, como você falou, eles sabem de política, mas a gente traz outros temas, da pauta de defesa da mulher, dos animais e tal. Então também é uma ressignificação, é uma inovação, é uma reeducação também da população de que, olha só, isso daqui a gente também pode atuar, isso aqui a gente também pode representar vocês. Então acho que também existe esse papel e é um papel incômodo porque aprender, aprender e aprender de forma coletiva às vezes é muito lento, às vezes é bem moroso, por isso que é tão difícil mudar uma cultura, por isso que é tão difícil mudar muitas coisas, né? Hoje é certo. Mas eu acredito que é um grande desafio que alguém tem que fazer, né? Pode falar. E acredito que a comunicação acaba sendo muito importante nesse processo, porque eu, enquanto assessor, meu papel é principalmente guiar a minha parlamentar e que maneira a gente pode fazer isso para alcançar a população, porque o principal desafio é a gente precisa comunicar para todos, tem que ser uma linguagem que todos entendam o que aconteceu e a gente tem justamente esse desafio. A gente trabalha muito aqui com vídeos, né? Para que a gente seja a forma mais quente e a forma mais verdadeira de mostrar o que está acontecendo. A gente também trabalha muito com releases, posicionamento em Twitter, porque a gente precisa chegar o mais rápido possível. Não é uma coisa que dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para a semana que vem. A gente precisa justamente ser rápido nessa questão e aí acaba sendo um outro desafio. De que maneira eu faço isso aqui rápido, mas que seja feito de forma que as pessoas entendam o que está acontecendo e que lê a mensagem. Efetivo, né? Que depois você não tenha que voltar para explicar aquilo que você já tinha explicado. O pessoal está gostando da live, está elogiando excelentes reflexões. Bom saber, bom saber. Eu queria saber se já rolou fake news com ela, né? Porque se vocês são tão atuantes assim, se já rolou fake news, normalmente em cidade pequena acontece muito isso. E como é que vocês trabalharam? Então, aqui a gente tem uma situação em que eu acredito que antes mesmo da própria fake news é a forma como as pessoas elas se colocam contra. Porque muitas vezes elas não atacam o trabalho da vereadora. Como é uma vereadora mulher, jovem, eles costumam atacar principalmente a vida pessoal. e isso acaba sendo um desafio porque a gente precisa mostrar para as pessoas que o político também é humano, que o político também tem vida própria e que ele tem o direito de fazer o que ele quiser da própria vida, portanto, que não prejudique o próximo, portanto, que não agrida ao outro. E aí, por muitas vezes, é uma questão mesmo de receber palavras chulas, de receber agressões verbais em relação ao trabalho dela, de receber ameaças. Então, acaba sendo um processo de a gente lidar com esse tipo de pessoa. E as fake news, eu acho que aqui a gente chamaria de boatos, que as pessoas elas pegam a meia-verdade, elas aumentam aquilo e transformam em algo que por muitas vezes a gente não consegue controlar por ser uma questão que rola no boca a boca. Então, até chegar a gente, às vezes é muito difícil da gente conseguir captar essas informações. Então, antes mesmo de desmentir a fake news, a gente procura ser muito comunicativo. Então, a gente já sempre se senta em equipe, a gente planeja o que a gente vai fazer e a gente já imagina os possíveis ataques. A gente já imagina o que as pessoas podem vir a dizer daquele assunto. Porque antes mesmo que venha a fake news, as pessoas que têm acesso a nossas redes sociais, elas já estão comunicadas do que está acontecendo. Recentemente, a gente teve uma situação em que a vereadora viajou para o México para representar o Brasil no Fórum pela Democracia. E aí, a gente teve uma situação em que as pessoas estavam questionando se ela estava indo para o México com dinheiro público, se ela estava indo lá para passear, se ela estava usando do dinheiro da cidade para poder fazer essa viagem. E, rapidamente, a gente já tinha preparado um release e a gente jogou para os blogs que a vereadora não estava viajando com dinheiro público e sim com recursos públicos. Até mesmo pela questão de regimento interno aqui da Câmara, porque ela teria o direito de receber essa diária, ela estava representando a Câmara, mas aqui do regimento interno ainda não tem previsão de áreas internacionais. Mas a gente precisou desmentir porque as pessoas não estavam dando a opinião delas, elas estavam ofendendo, elas estavam agindo de uma forma muito grosseira em relação a esse assunto. Além disso, também a gente teve uma situação no ano passado em que a gente estava emitindo algumas carteirinhas de estudante e todos os panfletos a gente colocava lá, né? qual era o modelo da carteirinha e colocava nas escolas. E aí jogaram no WhatsApp que a gente estava fazendo uma carteirinha que dizia fora Bolsonaro para que a gente estivesse ali fazendo uma questão de ideologia política. E aí a gente tem aqui a sorte de que realmente as pessoas ouvem muito as rádios. Toritama hoje ela produz 17% do jeans de todo o Brasil. então imagine que são grandes repartições de produção e as pessoas não podem estar mexendo o tempo todo no celular então elas ouvem a rádio. Então a gente se direcionou diretamente à rádio para desmentir essa informação e explicar para as pessoas qual seria o modelo da carteirinha e isso acabou se reproduzindo em outros momentos também, sabe? Da gente se utilizar da rádio para que as pessoas saibam da informação. Inclusive hoje o nosso principal desafio aqui é que as pessoas conheçam o rosto de Carol porque normalmente ela é reconhecida pela voz porque as pessoas ouvem a rádio mas não acompanham o Instagram que na cidade mesmo não tem TV local então acaba ficando muito nesse nicho aí da rádio e da voz mas é isso. Que interessante que interessante e assim que importante saber o assessor saber exatamente onde é que nós vamos nos dirigir para atuar então você trouxe dois pontos importantes o primeiro do combate à fake news a boato em verdades que é vamos pensar antes quais são as perguntas que a gente vai ter que responder quais são os questionamentos então para se gerenciar uma crise é assim que se começa você tem que fazer o levantamento de tudo que vem e aí você faz e aí depois você vai definir quais são os canais onde você vai atingir o maior número de pessoas então está bem redondinho está bem certinho Carol fique orgulhosa aí porque vocês estão fazendo tudo bem fazendo a lição de casa e que muitas vezes é o feijão com arroz bem feitinho às vezes as pessoas tentam inovar que não sei o que que não sei o que não faz o básico bem feitinho que traz muito resultado e é isso e aí eu já quero emendar para você na última pergunta porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui muito rápido eu quero saber como é que você vê o futuro da participação do assessor nos bastidores se tem para onde crescer o que mais que ele pode fazer qual é o futuro dele ali atrás nos bastidores eu costumo dizer que os políticos de hoje eles têm um privilégio muito grande de ter vários networks com outros políticos do país hoje eles têm a oportunidade de participar de vários grupos de movimentos políticos isso une bastante a comunidade parlamentar para que eles possam até mesmo entender de que maneira o outro está fazendo de que maneira o outro está se portando por vezes eu vejo a Carol aqui entrando em vida chamada com outras parlamentares que passam pela mesma situação que ela e isso ajuda muito eles se aconselharem e saber o caminho certo a trilhar até porque ninguém nasce sabendo a gente aprende cada dia uma lição nova e eu sempre senti muita falta dessa questão na assessoria inclusive eu compartilhava sempre com a equipe justamente isso porque a gente não conhece outros assessores e se conhece a gente não tem essa experiência de trocar essas figurinhas e acredito que desde o momento que eu tive a oportunidade de estar aqui nessa maratona de estar no grupo e por isso que eu sempre procuro falar por lá é justamente ter essa oportunidade de conversar com quem está lá há muitos anos com quem chegou agora e entender de que maneira as pessoas estão fazendo política e comunicação em outros lugares do país eu acredito que a assessoria ela tem muito a crescer até porque até outro dia desse as pessoas viam um assessor como apenas uma pessoa de confiança e não é somente isso que precisa ter a gente vê aí situações em que assessores não de forma alguma querem describilizar mas pessoas que são assessores e são analfabetos e acho que é um desafio porque a gente precisa se comunicar a gente precisa escrever um texto a gente precisa pensar de que forma estratégica a gente vai evoluir nossa comunicação e isso acaba sendo um desafio e inclusive uma coisa que eu me orgulho muito é que desde que a gente entrou aqui na Câmara Municipal desde que a gente está fazendo esse trabalho de revolução aqui na cidade a gente sente que os outros parlamentares também estão chegando junto sabe hoje eu estava comentando com a Carol que a gente viu aqui mais uns quatro assessores novos que são jovens acredito na minha idade e umas novos e eu tenho certeza que isso é uma influência deles entenderem que precisam se adaptar que precisam chegar nessa nova era e aí acredito que com o passar dos tempos esses políticos vão compreender a importância de um assessor não somente de um assessor mas um assessor capacitado a gente precisa capacitar o mercado de trabalho a gente precisa capacitar a política que seja feita de uma forma séria e acredito que não somente a gente fazer a nossa parte mas aconselhar e incentivar que outras pessoas também cheguem junto falando dos desafios do meu trabalho enquanto bastidores acredito que a gente precisa sim da tecnologia para otimizar o máximo possível o nosso trabalho por vezes eu vejo me desprender mais de 30 minutos uma hora para fazer uma coisa muito simples como um story e acaba sendo por vezes não uma perca de tempo mas um desprendimento muito grande para algo que eu poderia estar utilizando para aquele tempo para fazer coisas mais importantes como a questão das estratégias então eu acredito que a tecnologia o chat GBT agora que chegou para somar nessa questão do texto da redação é uma dessas oportunidades eu sempre comento com a Carol que eu adoraria ter um sintetizador de voz dela porque por vezes a minha vontade é mandar um áudio porque eu não consigo ficar o tempo todo digitando e a minha vontade era poder mandar um áudio era poder ter o rosto dela levantar uma máscara e falar por ela porque não por falta de vontade da parte dela mas ela é uma pessoa que acaba ficando muito ocupada e não disponível né sim e é isso olha só eu acho que a gente já esgotou o nosso tempo eu queria ficar mais aqui eu queria te perguntar mais mas a gente tem que cumprir o prazo te agradeço um monte de você estar aqui te agradeço de você ter se disponibilizado de participar dessa live e contribuir assim tão grandemente com o nosso conhecimento agradeço também a Carol por ter liberado você né por apoiado mas isso não é liberado mas ter apoiado você em estar aqui eu acho que isso também é mostrar a importância que você tem no mandato dela a importância que você tem como assessor dela e eu acho muito bacana e ela esteve aqui o tempo todo na live apoiando elogiando eu acho que isso é importante eu acho que a gente precisa de mais parlamentares assim que elogiam os seus assessores vou revelar uma questão agora já que o assunto é bastidores ela não só esteve na live ela está aqui me acompanhando o tempo todo minha assessora hoje eu coloquei ela para ser minha assessora fiquei emocionada aqui gente olha só eu sou uma manteiga derretida vocês já me fizeram ficar emocionada aqui Carol obrigada por essa assim quando mexe é que assim a bandeira do assessor e aí vocês me fazem chorar na live né mas assim eu levantei a bandeira do assessor de uma forma tão grande e assim para mim é tão emocionante ver o parlamentar realmente valorizando não era o combinado vocês me fazer chorar aqui Carol e assim valorizar o assessor é algo tão importante que eu acho assim se não emociona quem está do outro lado você tem coração de pedra sabe porque o assessor está ali está lutando está defendendo ele sempre que é o melhor então obrigada por esse momento no final tá mesmo me fazendo chorar obrigada por essa surpresa boa aí tá obrigada eu vou estar aqui e buscar o lenço mas antes eu quero que você faça seu trabalho por favor fala as suas redes fala as redes da Carol por favor aí pro pessoal me sigam aqui no Instagram pessoal Brendo Washington um nome bem complicado mas escreveu Breno HOS já aparece tem também a rede da Carol que é carolgoncalves que é gonsalves sem cedilha .pe e acredito que para quem gosta de política para quem gosta de pesquisar sobre comunicação é um ótimo lugar para poder vocês verem também referências gostaria de parabenizar a Gisele por esse trabalho lindíssimo que ela está fazendo acredito que não esteja sendo fácil estar aqui diariamente fazendo essas lives tenho certeza que está sendo cansativo mas eu gostaria de dizer que você está arrasando que você está nos desorgulhando enquanto assessores e dizer que para a gente está sendo muito especial esse momento acredito que vai marcar a carreira profissional de cada uma dessas pessoas que estão participando desse projeto e não somente isso mas também quem está aqui tendo a oportunidade de assistir e de aprender isso está sendo muito importante e é isso minha gente eu também vou acabar me emocionando é vamos encerrar essa live senão a gente vai acabar no Chorodô e vocês já precisaram chorar e não estava previsto isso e às vezes a gente tenta fazer o papel de telefone então vamos encerrar porque eu não quero chorar novamente Brenda, obrigada pessoal, muito obrigada e amanhã estamos aqui tchau, tchau tchau tchau